Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas últimas comprinhas que eu fiz de cabelo e skin care. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essas minhas comprinhas, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Tem um botãozinho vermelho escrito aí embaixo e inscrever-se. Clica nesse botão e se inscreve no canal. E deixa seu gostei pra mim embaixo também e comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, quais foram também as últimas comprinhas de vocês que vocês fizeram. Eu quero saber, eu gosto muito de saber, tá bom? E eu gosto de interagir com vocês aqui embaixo também. Então vamos lá conferir esse vídeo rapidinho de minhas últimas comprinhas, que não foram tantas comprinhas assim, mas eu gosto sempre de vir compartilhar aqui com vocês e vocês gostam também. Então vamos lá conferir. Então, gente, as primeiras comprinhas que eu vou compartilhar com vocês vai ser umas comprinhas que eu fiz na farmácia, fiz na Drogaria São Paulo. Eu sempre gosto de comprar... Ai, tô pegando a minha boca. Eu sempre gosto de comprar produtos de skincare na farmácia. Tem uns produtos bem legais, com uns preços acessíveis bem legais lá também. E eu resolvi comprar um, eu já testei, né, que vocês estão cansados de saber, que é esse creme da Nivea aqui, que é muito bom, maravilhoso. Tem um cheirinho muito bom e é muito bom pra auto maquiagem, pra você preparar a pele pra fazer maquiagem. Aí eu comprei, eu tinha acabado, então eu comprei. Esse daqui custou na farmácia... Deixa eu ver aqui... Ele custou R$11,00, gente. R$11,00 esse creminho custou da Nivea. Tem resenha desse creme da Nivea aqui no canal? Eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir depois, tá bom? E eu comprei também, gente, esse produtinho aqui da Garnier, que eu acredito que é um produto novo, que eu nunca tinha visto aqui nas farmácias e eu vi e eu resolvi comprar pra testar. Ele é um produto que é uniforme, ele fala assim, que é uniforme mate, com vitamina C. Ele tem proteção solar de 30%. Ele uniformiza instantaneamente, reduz as marcas em uma semana. E é anti-oleosidade, que minha pele é oleosa, então eu resolvi comprar pra testar. Ele vem com 15 gramas, mas ele tem o maior também. Então como eu comprei pra testar, se ele for legal, se minha pele gostar, eu vou comprar o maior e eu vou trazer a resenha deles aqui pro canal também, tá bom? Então eu comprei mais pra testar mesmo, esse Garnier Skincare Active. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ele é. Ó, ele é bem pequenininho, 15 gramas, fala aqui que dá 25 usos. Então eu vou usar em uma semana e depois de uma semana eu vou vir trazer a resenha pra vocês. Ele tem um cheirinho tão maravilhoso, tão gostoso. Ele custou... Cadê? Deixa eu ver aqui o preço dele. Ele custou 20 reais. Eu vi esse produto também na Beleza na Web. Ele tava custando, se eu não me engano, 17 reais. 17, 20 reais. Então compensa super comprar na farmácia, porque na Beleza na Web, se você for comprar só ele, por exemplo, você vai ter que pagar o frete, né? Então compensa comprar na farmácia. Foi 20 reais. Eu não falei pra vocês, mas essas comprinhas eu fiz na Marechal, aqui em São Bernardo do Campo. Então tem uma... Nessa drogaria que eu comprei, do lado, mais andando um pouquinho mais pra frente, tem essa loja Soneira, que é uma loja de uma perfumaria, que eu nunca tinha comprado nada lá, nunca tinha entrado lá. E eu entrei lá e eu gostei. Tem bastante novidade, bastante marcas bem legais pra você testar. Marcas importadas, marcas baratas, tem de tudo lá e é muito legal. Eu gostei bastante. Aí lá eu comprei... Deixa eu tirar a notinha aqui. Lá eu comprei esse shampoo da Phelps, que eu tava super afim de testar. Esse é o X Repair. Tava precisando de um shampoo e eu já aproveitei. Como eu tava afim de testar esse da Phelps, eu comprei esse daqui. É o de 250ml. Se ele for bom, eu vou comprar o de um litro. Porque os shampoos da Phelps são muito bons, né? E ele custou R$22,95. Na Beleza na Web ele tava R$25,00 a R$24,00, se eu não me engano. Então tava compensando eu comprar nessa loja. Eu gostei bastante dessa loja, viu? Eu tava com o site da Beleza na Web. Eu abri e fiquei comparando os preços de alguns produtos. E nessa loja o preço tava bem interessante, tava bem legal. Daí nessa loja Soneda também, né? Dessa perfumaria, eu comprei esse condicionador da Seda, que eu tava super afim de testar também. É o Minuto Super Condicionante. Eu comprei o de hidratação máxima. Eu vou trazer resenha desses produtos pra vocês também, tá bom? Então eu comprei esse daqui pra testar. Eu tava precisando de um condicionador ou uma máscara de hidratação. E eu resolvi comprar esse daqui pra testar, pra ver se é bom. Ele custou R$15,30. Eu achei legal o preço. Vamos ver se ele é bom, né? Eu vou trazer a minha experiência aqui com vocês. Então esses produtinhos foram na Soneda Perfumaria. Então fica aí a dica pra quem olha São Bernardo. Essa loja é bem legal, viu? Eu gostei bastante de lá. Eu não olhei a parte de maquiagem. Eu olhei um pouquinho de skincare. Tem produtos legais lá também. Mas é de cabelo. Eu fiquei assim, encantada. E a próxima comprinha é a minha tinta da Max Don. Que é a tinta 1.7 da Preto Azulado. Como eu tô pintando meu cabelo de Preto Azulado agora. Eu resolvi comprar essa tinta da Max Don. Preto Azulado pra testar. Como vocês viram nas minhas últimas comprinhas. E nas minhas resenhas aqui compartilhadas com vocês. Eu testei as tintas da Colistom. Testei as tintas da Coriton. E agora eu vou testar a tinta da Max Don 1.7. Eu comprei essa tinta no mercado. Foi bem barato. Ela custou R$8,00. Então foram essas, gente. As minhas comprinhas. Minhas últimas comprinhas. Bem rapidinho aqui compartilhando com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Qual desses produtos vocês querem que eu faça a resenha deles. Pra vocês aqui no canal, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.